Oi pessoal, aqui o amigo de vocês, comandante Roberto Andrade, com a nossa quarta aula, demorou um pouco porque tem tantos assuntos, graças a Deus, e aí o pessoal que nos segue vai pedindo comandante, você não vai continuar aquilo? E a gente tem muito tempo, nós temos esse tempo todo, estamos apresentando aqui a quarta aula da navegação astronômica, certo? Sextante, eu já lancei um vídeo sobre o sextante, aqui a nossa esfera celeste, aqui como sempre o nosso canal multidisciplinar, estou muito orgulhoso com esse trabalho que eu estou fazendo com a minha equipe pessoal, e em um mês e meio, graças a Deus, mais de 100 vídeos instrucionais, tutoriais, é uma coisa muito legal. Essa é a nossa quarta aula, e eu vou dar um pouco mais de ênfase à questão da Terra e a esfera celeste, tá? Então vamos lá. A Terra e a esfera celeste, como é que é visto isso daí? Olha só, quando você estuda astronomia, ou quando você começa a estudar navegação astronômica, o pessoal que vai fazer prova, está se preparando para fazer prova para Capitão Amador, isso aqui já vai direto nos assuntos dele lá, tá ok? Você vai considerar sempre, a partir de hoje, a Terra como sendo o centro do nosso sistema solar, tá? Muitas vezes você vai considerar a Terra até como se fosse, digamos assim, literalmente ou vulgarmente o centro até da nossa galáxia, porque tudo a gente considera que aparentemente ou relativamente, tudo gira em torno do nosso planeta. Aqui eu tenho o eixo da Terra, tá? Que se prolonga quando toca na bola da celeste, essa bola aqui, esse dôme todinho, eu tenho o polo norte celeste, que é a projeção do polo norte verdadeiro e o polo sul celeste, projeção do polo sul verdadeiro da Terra, que é o meu Equador, certo? E esse Equador, quando ele é projetado na esfera celeste, ele passa a ser o Equador celeste, tá ok? Isso bem aqui, se você notar, é como se fosse uma pessoa, tá? Que ela está em pé na superfície da Terra. Então, imagina, quando você está em pé na superfície da Terra, como você pode se encontrar agora, dentro da tua casa, você tem em torno de você, na esfericidade dessa área aqui, todinha, essa circunferência aqui, ó. Então, o autor começou a tirar cada a circunferência que estava aqui, foi projetando no maior plano e foi colocando para virar isso. Quando você está em pé sobre a Terra, tudo que fica nessa distância máxima, como se você estivesse no mar, é a tua linha do horizonte, tá ok? Isso quer dizer que se você está inclinado aqui, você está em pé aqui, você vai ter que imaginar que o Equador terrestre celeste está passando assim, tá? Que o polo celeste suora. Quando você está aqui, você vai se imaginar. Isso não tem jeito. Tenho os pontos norte, sul, eu tenho leste, tenho oeste, que na verdade esse leste aqui deveria ser a letra E. Certo? E como nasce o meridiano no polo norte verdadeiro e passa sobre você até o sul, então esse meridiano está aqui, ó. Não esqueça que a projeção da sua cabeça ascendentemente na esfera celeste é conhecida pela letra Z, de Zorro, de Zeta, que significa Zenit. E o oposto, 180 graus, que chega e vai ficar aqui embaixo, por exemplo, se está aqui, vai ser uma coisa chamada Nadir. Tá ok? Então é com isso aqui que nós vamos trabalhar na navegação astronômica. E aí não tem jeito, porque um aluno chegou, mas mestre, eu não estou conseguindo entender uma vez aí na academia. Eu disse, olha, isso, você tem que parar, fechar o teu olho e imaginar. Quem trabalha com navegação astronômica, literalmente sai da Terra para vir para cá, ó. E não tem como o mestre conseguir colocar isso na tua cabeça. Você vai ter que ficar se imaginando. Tá? Olha aí agora. A verdadeira forma da Terra, pessoal, por incrível que pareça, é essa aqui, ó. Essa é, esse é o teu planeta, olha como ele é. Poxa, mas parece uma noz, parece um caroço, assim, de uma fruta qualquer. É. Mas por que é que ele parece esférico? Porque nós o tomamos como esférica, a forma da Terra, para que nós possamos configurar melhor tudo o que a gente precisa. Se eu tentar trabalhar com uma carta náutica com esse formato, vai ficar muito difícil. Então, a gente distorce a Terra, esse formato aqui é conhecido com esse nome. Elipsoide de revolução. O que é o elipsoide? É um corpo que tem um formato elíptico e de revolução, porque ele gira em torno do eixo que passa no centro dele. Então, essa é a tua Terra. Tá ok? E quando você olha devido a efeito de ilusão de ótica, as camadas que tem atmosférica, os raios de luz que eles vão incidindo devido a uma coisa chamada refração astronômica, faz parecer de fora que a Terra, como qualquer outro corpo no espaço, é esférico. Então, a gente vai esquecer isso aqui, se é que interessa para o geólogo. Certo? E a Terra é considerada pela astronomia com esse formato aqui. É esse que é o formato que nós temos para a astronomia. Como é uma esfera perfeita para a astronomia, fica muito fácil aplicar. Nós vamos trabalhar com trigonometria esférica. Nós aprendemos aí as funções trigonométricas planas. Só que aqui é sobre uma esfera. Isso é outro assunto. Tá? Coloquei aqui a título e curiosidade. O raio equatorial da Terra, ele chega a 3.443, quase 3.444 milhas náuticas. O raio do Equador dela aqui, esse raio. Eu quero o diâmetro, eu vou duplicar. Depois eu tenho o raio polar. O raio polar vem lá do Polo Norte até o centro dela. Dá 3.432 milhas náuticas. Isso quer dizer que a Terra, ela sofreu um achatamento, como nós mostramos, esse achatamento, ele é considerado. Isso quer dizer aqui, pessoal, que na área equatorial, é como se você colocasse aqui uma milha, e quando você vai em direção ao Polo, vai dar muito menos de uma milha. Então, se não for uma milha na horizontal e uma milha na vertical, logicamente, essa parte aqui vai ser mais baixa. Daí o formato elíptico. O raio médio da Terra, quando eu pego a forma verdadeira dela, dá 3.440 milhas náuticas. E o achatamento, conhecido também como elipticidade, ele é de 1 para 298, basicamente. Está ok? Isso, a grosso modo, é como se eu pegasse um metro e eu partisse do centro da Terra, e ao mesmo tempo, na vertical dá um metro, é como se eu fosse na horizontal 298 metros. Isso quer dizer que se você imaginar, é como se você pegasse uma bola, que ela conseguisse esticar uma bola que pivesse na tua mão, e você vai esticando ela horizontalmente, ela está perfeita, quando você vai puxando essa parte, essa, ela vai encolhendo na vertical. Está ok? Então, isso, resultante de tudo isso, para terminar nossa aulinha aqui, a gente vai mais uma vez falar sobre os principais movimentos da Terra. Está ok? E se ligue que quando você começar a fazer cálculos astronômicos, você vai considerar isso que está aqui. O primeiro movimento dela é a rotação. A Terra, ela gira em torno do eixo dela, nós dizemos que é 24 horas, mas não é 24 horas. São 23 horas e 56 minutos, faltando 4 minutos para completar o 24. E você vai ver que quando chega o ano bissexto, todo ano, a gente vai considerar um minuto que sobrou aqui, ou 4 minutos. E você vai ver que, por incrível que pareça, vai sobrar 24 horas. É por isso que o ano bissexto, ele tem 360 e 6 dias, porque o normal é 365. Então, a Terra gira em torno do seu eixo. Na translação, a Terra gira em torno do Sol. Só que toda a nossa galáxia está em uma velocidade estúpida, o Universo também. Vocês vão ver futuramente que o Universo não é só esse que você está vendo. Existem milhões de Universos. A gente vive só num. Isso, a velocidade quântica, o mundo quântico prova, mas é também outra história. A translação, a Terra vai em torno do Sol, 365 dias e 5 horas e 59, 5.59, quase 6 horas. Se você juntar em 4 anos, vai dar o quê? 24 horas, que vai dar um dia a mais aqui. Para exceção, a Terra, você imagina, quando ela foi criada, ela tinha uma velocidade de rotação. Está ok? Os antigos piões, o pião que a gente jogava, eu estou com 62 anos, brincava isso, com isso aí. Quando você joga esse pião no chão, ele fica girando. Mas com o tempo, à medida que ele vai perdendo velocidade, ele vai começando a bambolear. O que é que acontece? A nossa Terra, ela gira com o eixo dela, assim, meio bamboleando. E a cada, alguns milhares de anos, ele vai inclinando, vai inclinando. Isso quer dizer que vai chegar uma época, se a Terra viver até lá, que esse eixo terrestre que nós temos, ele vai ficar na horizontal. E aí você já imagina a Terra girando no sentido de oeste para leste. Na verdade, você vai ver como se fosse ela girando em cima do Equador dela. Atualmente, o Equador está na horizontal. Se ela continuar assim um dia, ele vai ficar na vertical. E a última é a anotação. A Terra possui, basicamente, se eu não me engano, 15 ou 16 movimentos. Nós só vamos trabalhar com o quadro, que é o que interessa para a navegação astronômica. O que é a anotação? Como o eixo da Terra, ela está perdendo velocidade, ele fica inclinando, bamboleando, o que é que ele faz aqui na esfera celeste? Ele traça uma base de um cone, cujo vértice desse cone, como se fosse um chapéu de um palhaço, como se fosse, assim, aquele canudo que a gente guarda, coloca amendoim ou balas dentro, que a gente segura, pipoca, ele fica com o vértice no centro da Terra. Então, a precessão é o eixo girando, assim, bamboleando. E essa área que tem bem aqui, que é uma área circular, mas ela é, na verdade, ela vem de um cone, ela é cônica, ela é anotação. Isso quer dizer que o eixo da Terra, a cada segundo de tempo, digamos assim, toma um ponto, ocupa um ponto no espaço, e a Terra fica fazendo isso. Como a Terra está perdendo velocidade, o que é que vai acontecer? Esse cone que tem aqui, o diâmetro dele, que é circular, vai cada vez mais aumentar. Está ok, pessoal? Então, isso foi o que nós pudemos ver, e temos a rotação e a translação terrestre. Aqui somente está, você poder configurar, você ter uma ideia. A Terra gira em torno do Sol, é a rotação em torno do eixo dela, e a translação em torno do Sol. E terminando, nós temos a precessão, olha como é a precessão. A precessão, como a Terra está girando, ela está girando cônicamente, ela está perdendo força, o eixo dela, atualmente, está 23 graus, ponto 5, 23 graus e 30 minutos inclinado. Ele já foi bem aqui, assim. Então, a Terra vai girando assim, olha. É assim que ela vai girando. Tá? Vai inclinando esse eixo, enquanto que a notação é o complemento lá da precessão. Quando a Terra vai inclinando o eixo que ela está aqui, ela vai colocando esse eixo num ponto, no espaço. E isso forma um cone. Então, a precessão é o movimento do deslocamento do eixo, e a notação é esse movimento que gera a posição do ponto de encontro da esfera celeste do eixo terrestre, em cada ponto dentro da esfera. Tá? Essa foi a nossa aula. Você, com certeza, já até decora o nosso e-mail, o nosso canal no YouTube e o Instagram. Nós vamos dizendo por aqui um até breve. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, pessoal, pela atenção que vocês dispensam a mim. Até breve, até a próxima aula. Dá um like aí. E se inscreva no nosso canal. Ajude a gente. Vão se inscrevendo no nosso canal, que todo mundo sai ganhando. Nós precisamos do YouTube, eu e vocês, mas tem um detalhe também. Com certeza o YouTube não vai viver sem os YouTubers, como eu, como os milhares que tem por aí. Porque se ninguém mais fizer esse vídeo, acabou o YouTube. Tá ok? É uma maneira muito gostosa de você ficar passando conhecimento. Tchau, até a próxima. Valeu. Fui. Fui.